Geopolítica, se China ficar do lado de Putin na Ucrânia, a Terceira Guerra Mundial está começando, diz Zelensky. O que acontece? Essa semana aconteceu tudo isso, onde disseram que a China iria mandar enviar armamentos para a Rússia. E o Zelensky vai e diz que isso seria o começo de uma Terceira Guerra Mundial. Você acredita que nós acabaremos tendo uma Terceira Guerra Mundial, que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai terminar numa Segunda Guerra? Vá no comentário se você acredita que sim, coloca sim. Se você acredita que não, coloca que não. Vou fazer uma enquete aqui para ver quem é que ganha essa enquete. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, Dá essa força para a gente, compartilhe com seus amigos e nós vamos falar do que está acontecendo na geopolítica. Vamos lá o que está acontecendo aqui para você ter uma ideia. Se a China ficar do lado de Putin na Ucrânia, a Terceira Guerra Mundial terá começado, adverte Zelensky, enquanto Pequim nega as alegações de que está considerando ajudar, quer dizer, ajuda letal à Rússia. Se a China ficar do lado do Vladimir Putin na Ucrânia, a Terceira Guerra Mundial terá começado, alertou Zelensky. Pequim negou hoje as alegações de que está considerando dar ajuda letal à Rússia, depois que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Andrew Blenck, alertou no sábado que diplomata chinês Wang Wing sobre as consequências caso seu país entre no conflito em andamento. Então, pessoal, o que está acontecendo, rapidamente, para você ter uma ideia, os Estados Unidos observou que a China estava querendo ajudar a Rússia. O governo americano entra em contato com a China e diz se vocês entrarem nessa briga, terá consequências. A China imediatamente vai atrás e diz que não, não está ajudando a Rússia, não quer fazer parte dessa guerra. Zelensky já ameaça dizendo que, se a China entrar, nós temos uma Terceira Guerra Mundial declarada. Lembrando a você que a própria Kamala Harris, semana passada, disse que nós já estamos em uma Terceira Guerra Mundial. Ou seja, o que ela quis dizer, obviamente, é que o mundo todo está lutando como a Ucrânia. Desculpa, Terceira Guerra Mundial não. Ela falou, nós já estamos em uma Guerra Mundial. Ou seja, o mundo todo luta contra a, não a Ucrânia, mas a Rússia. Então, você tem o mundo todo lutando com a Rússia e alguma parte do mundo contra a Ucrânia. Então, os países, a grande maioria, ou ficaram com a Rússia ou ficaram com a Ucrânia. Ninguém, ou quase nenhum país, ficou neutro. Ao menos alguns dos países. Então, essa é a lógica. Então, nós tivemos agora a visita do Biden à Ucrânia. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Mas a visão do momento é essa. É olhar as movimentações da China nesse momento. O que a China está fazendo? Porque sem a China, a Rússia não tem a menor capacidade de enfrentar NATO com a China. Aí nós teríamos um problema muito sério, que seria uma Terceira Guerra Mundial. Galera, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos e logo, logo já volto com as mensagens, com a notícia da visita do Biden à Ucrânia. Uma visita surpresa. O que aconteceu? Vamos falar disso no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.